Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer o meu tratamento pós descoloração aqui com vocês Já tem uns 3 dias mais ou menos que eu fiz essa descoloração no meu cabelo, 3, 4 dias Ele tá bem sujinho, aqui na parte de cima eu apliquei um pouquinho de óleo de coco Por isso que tá com essa aparência aqui meio oleosa, né? A parte de trás tá assim, ó Então, eu não sei se eu vou matizar ele hoje porque ele tá bem clarinho ainda Tem algumas partes que estão amarelas, ó, aqui Mas ele ainda tá bem clarinho, então eu não sei se eu vou matizar ele E agora eu vou mostrar todo o tratamento que eu vou fazer aqui com vocês hoje Mas antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês deixarem o like nele Porque é muito importante pra mim O like de vocês me ajuda a entender o tipo de conteúdo que vocês gostam de assistir aqui no canal E também ajuda a divulgar o meu vídeo para novos usuários, tá bom? Outra coisa, gente, é o barulho Eu tô com o vizinho fazendo obra, então não tem como Se eu vou esperar a obra acabar, eu vou ficar aí um mês sem postar vídeo pra vocês Então eu vou ter que fazer com esse barulho mesmo Me desculfem, tá bom? Mas é isso, ó Não tem pra onde correr Agora eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu vou utilizar hoje Pra iniciar o nosso tratamento de hoje Eu vou utilizar esse produtinho aqui Que é o Soro, eu acho que é assim que se fala É da Laces Hair Care Que é da mesma marca Do último tratamento que eu mostrei pra vocês Que é aquele linha de cachos Esse daqui já é um outro tipo de tratamento É um pré-xampu, né? É um produto pré-lavagem A gente aplica ele no cabelo seco E desembarassa E deixa ele por mais ou menos 20 a 30 minutos no cabelo agindo E depois a gente vai fazer a lavagem com o restante dos produtos Ele é rico em vitaminas Tem o pH balanceado E não contém sais e ácidos Que prejudicam a saúde natural dos fios Eu vou começar agora fazendo a aplicação no meu cabelo Ó, ele sempre vem com uma tampinha Pra poder proteger Pra não vazar dentro da embalagem Eu acho isso muito válido Lembrando que os produtos dessa marca Que eu tenho mostrado pra vocês aqui São todos produtos veganos Cut-free Livre de parabéns Então são perfeitos Agora eu vou sentir o cheirinho Ele tem um cheirinho bem gostoso, gente Até melhor do que da linha anterior que eu utilizei E agora eu vou começar a aplicação dele no cabelo Ó, ele é tipo um cremezinho mesmo Ó, ui, ele é tipo um leitezinho Então escorre bem fácil, tá? Tem que deixar 4 dedos, mais ou menos 3 dedos distantes da raiz Então não pode ser aplicado na raiz E gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês Bateu a louca E eu tô querendo descolorir total meu cabelo Fazer uma global Vocês acham que é uma loucura? Eu tô achando que é uma loucura Mas eu tô pensando seriamente em recuperar bem o meu cabelo E fazer Porque eu acho que vai combinar Eu tô achando que vai ficar bem legal Gente, o cheiro é muito gostoso Nossa, eu tô amando Agora eu vou aplicar aqui, ó Vou dividir o cabelo Pra poder fazer essa aplicação Olha, ele é um produto, gente Muito bem falado lá no site deles Eu procurei pelas avaliações E pelo que eu vi lá As avaliações são muito boas Muito positivas Então eu tô bem otimista em relação a esse produto aqui, tá? Pronto, gente Eu apliquei o produto Deixei as pontas bem úmidas Apliquei um pouquinho aqui por cima do cabelo Porque apesar de dizer pra não aplicar na raiz Eu não cheguei na raiz, ó Tá seca Eu apliquei só aqui por cima Porque essa parte aqui tá bem danificada Então eu quero testar esse produto aqui nessa parte Então eu apliquei Agora eu vou deixar ele aqui no cabelo Cerca de 20, 25 minutos E eu volto pra mostrar os outros produtos que a gente vai utilizar Pronto, gente Deixei cerca de 30 minutos no meu cabelo E agora eu vou mostrar pra vocês a linha que a gente vai utilizar Pra poder fazer a lavagem e o tratamento Essa linha aqui de maçã verde da mesma marca que é a Laces Hair Care Essa linha aqui, ela é pra pessoas que tenham raiz oleosa e pontas secas, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a linha completa de maçã verde Ela é ideal pra que tenha raiz oleosa e as pontas secas Eles são produzidos inteiramente com matéria-prima de qualidade Tem o pH balanceado O uso não deixa resíduos no couro cabeludo E não contém sais que prejudicam a saúde capilar A máscara de maçã verde pode ser utilizada de duas a três vezes na semana Na fórmula contém panthenol e vitamina E Que proporcionam maciez e brilho aos cabelos Além de devolver também importantes nutrientes pra massa capilar Ela utiliza também ingredientes totalmente naturais Como o próprio extrato de maçã verde Que preserva a saúde dos fios Reparem no brilho que essa máscara deixou no meu cabelo E como eu mostro pra vocês no vídeo Tá caindo pouquíssimo cabelo pra uma pessoa Que acabou de fazer um processo de descoloração O condicionador possui os mesmos ingredientes Que é o panthenol e a vitamina E Que proporcionam brilho e maciez E ele é composto por ingredientes naturais Que condicionam e fecham as cutículas do cabelo Ele possui uma ação super emoliente Que deixa os cabelos hidratados e nutridos Pronto gente, terminei de lavar o cabelo Como vocês puderam ver, eu utilizei todos os produtos E agora eu vou finalizar o meu cabelo Eu fiz as mesmas etapas aqui juntinho comigo no cabelo da minha filha Pra mostrar pra vocês o resultado que deu também no cabelo dela Que é um cabelo ondulado, que também tá danificado Pra gente ver como é que vai ser o resultado dos produtos também no cabelo dela Aqui ó, eu tô mostrando pra vocês Como que ficou o resultado do cabelo da minha filha Ele ficou muito bem hidratado A parte da frente onde a gente descoloriu Pra poder pintar descolorido Ela tá bem danificada E eu senti que deu uma boa diferença Uma boa amenizada no ressecado Ajudou na definição O cabelo dela ainda precisa ser muito bem tratado Porque ele foi descolorido naquele pedaço ali Umas três vezes E a gente tá tratando muito pra tentar recuperar essa parte do cabelo dela Pronto gente, esse foi o resultado do nosso tratamento de hoje E olha como é que meu cabelo tá bem mais definido e bem mais tratado do que no vídeo passado Que foi o dia que eu fiz a descoloração do meu cabelo Vou aproximar aqui ó, pra vocês verem bem de pertinho E olha Olha o brilho do cabelo, olha a definição, tá vendo? Dei uma amatizada também, falei pra vocês que não sabia se ia amatizar o cabelo Mas resolvi dar uma amatizada nele Porque eu achei que tinha muitas partes aqui na frente E tava muito amarelada Já basta as manchas, né? E ó Vou mostrar pra vocês como que ele tá atrás Ó Tá vendo? Tá bem definido Tá bem brilhoso Muito bem tratado E eu vou falar pra vocês Gostei muito do resultado de todos os produtos Mas eu senti que o que realmente fez aquele boom, aquela diferença Foi esse produto aqui que é o pré-shampoo, né? Que eu utilizei antes Porque assim que eu botei o meu cabelo no chuveiro Que a água começou a descer Gente, eu senti uma maciez no meu cabelo Que foi inacreditável, sinceramente Eles têm uma linha completa E depois desse resultado que eu tive Eu tô pensando seriamente em comprar a linha completa Porque eu gostei muito Fora o cheirinho que eu achei maravilhoso Gente, eu sei que esse barulhinho é chato de serra No fundo do vídeo Mas infelizmente meu vizinho tá fazendo obra E não tem o que faça Se eu tiver que esperar ele acabar a obra Pra poder gravar Sabe-se lá quando eu vou voltar a gravar E o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Desse conteúdo que eu trouxe hoje pro canal Se você gosta desse tipo de vídeo Dá like nele Porque assim eu consigo entender O que vocês gostam de ver por aqui E eu vou trazer mais conteúdos como esse E se você ainda é novo Não deixa de se inscrever no canal E ative esse sininho de notificação Pra você ser notificada Cada vez que eu liberar um vídeo novo Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E ative o próximo vídeo E ative o próximo vídeo E ative o próximo vídeo